Nesta aula nós vamos falar sobre as diferenças de algumas mixes, algumas consoles de mixagem, mesas de mixagem, mesas digitais, e a diferença que nós vamos ver aqui, o que a gente consegue ver de semelhança das ferramentas, certo? As ferramentas que nós aprendemos, gate, compressor e expander. Vamos ver como é importante você conhecer os parâmetros, porque as ferramentas são basicamente as mesmas. Na XR, XR12, XR16, X18 e XR18 usam esse software aqui, certo? Então nós temos aqui o Threshold, o Range, que pode transformar esse gate em expander, quanto menor o Range, maior o expander. Tem o Attack, o Hold e o Release, certo? Temos aqui umas opções que tem aqui também de fazer o Sidechain e fazer o Gate por filtro de frequência, beleza? Podemos escolher como expander também, né? Gate e expander nas razões de sua proporção. Vamos ver agora de uma outra console? Aqui é StudioLive32. Live32. Como que funciona? Vamos lá. Gate. Olha como que é o Gate dela. Desligado e ligado. Temos aqui também Threshold, ou seja, a mesma coisa. Mesma ferramenta, mesmos parâmetros. Range. Range é o que transforma ele no expander, né? Vai transformar ele no expander. Mas aqui também você pode escolher. Clicou em expander, ele já vira expander automático, certo? Temos o Keyfilter, que ele vai trabalhar na frequência que a gente escolher aqui, né? Chave de filtro. Temos o Attack também, como vimos na outra mesa. Então não tem nada diferente. Temos o Release, certo? Ou seja, todos os parâmetros são iguais. Temos aqui o KeySearch para fazer o Sidechain. KeyList, também faz parte desse filtro aqui. Procurar o filtro, certo? Vamos ver agora na CL. CL é a mesma coisa. Só que aqui é nesse cantinho aqui, ó. Gate, certo? Gate. Posso escolher o Gate, Expander, o que eu quiser aqui em cima. Beleza? Aqui eu ligo ele, desligo. Threshold. Também tem. Range, transforma ele no expander. Só que esse aqui é o mais rústico, mas tem. Decay é o Release, certo? Algumas mesas ela vem com o nome de Decay. Attack. Mesma coisa. Hold. KeyIn. Search. Você vai fazer aqui o Sidechain. Certo? Aqui você vai fazer o filtro por frequência da mesma forma. Vai ligar o filtro. Fazer um HPF nele. Ou LPF. Está vendo? Mesma coisa. Vamos ver aqui na SQ. Gate da SQ. Olha os parâmetros. Attack. Hold. Release. Easy. Não é nada diferente daqui que a gente já viu. Threshold. O Deft é o Range, que vai transformar ele em Expander, certo? Seria o Range daquela outra mesa, da XR. Para você ver que muda de mixer, muda de mesa, muda de console, mas as ferramentas são as mesmas. Por isso que no curso a gente aprendeu as ferramentas para usar em qualquer console de mixagem que a gente encontrar na estrada ou em igreja, em qualquer lugar que a gente for fazer a nossa mixagem, certo? Voltamos aqui para a Digico. Digicou. Tem gente que fala assim. Eu falo Digico. Então aqui, ataque. Está vendo? Aqui mostra direitinho o início. O ataque é exatamente esse ponto aqui. Nós vamos ver aqui. Esse ponto de início. É onde vai iniciar o trabalho da ferramenta. Temos o Hold. Hold é o quê? Essa parte do meio. Quanto maior, mais tempo vai atuar. Quanto menor, menos tempo de atuação. Geralmente é menor assim um pouco. Não é tão grande, né? E o Release da mesma forma. Da mesma forma. É o fim do trabalho da ferramenta, certo? Temos aqui, Threshold. Temos o Range. Lembra o Range? Range é aquele que faz virar Expander. Vou abrir aqui. Vocês vão ver que vai subir. Olha lá. Certo? Vira Expander. Tem o ataque. Release. Hold. Certo? Tem aqui, ó. Um filtro aqui que você pode filtrar as frequências. Fazer um Low Cut e um Low Cut e o High Cut aqui também da mesma forma. Tem o Key Input aqui, ó. Que você vai escolher de onde ela vai vir. Entendeu? O Side Chain. Para fazer o Side Chain. É a mesma coisa. Mesmo parâmetros. Vamos voltar lá para outra ferramenta. Compressor. Threshold. Ratio. Makeup Gain. Ataque. Hold não tem em todos. Mas o compressor geralmente não vem. Mas essa aqui ainda tem. Release. Mesma coisa aqui. Os filtros para fazer o Side Chain. Key Search. O filter da frequência. Né? Vamos ver aqui em uma outra mesmo. Nesse Studio Live. Como que é o compressor? Compressor. Threshold. Tem? Tem. Também tem. Por isso que a gente tem que conhecer a ferramenta e seus parâmetros. Rate, razão, proporção. Tem. Ataque? Tem também. Release. Também tem. Makeup Gain. Também tem. Tá vendo? É tudo a mesma coisa. Mesmo parâmetros. Certo? É soft. Aqui é o joelho duro. O joelho mais pesado. Alto. Você pode botar aqui como alto também. Tempo automático. Para a mesa fazer o processo. Certo? Vamos ver aqui na CL. Como que é? Compressor. Compressor. Beleza? Desligado e ligado. Tem threshold? Tem. Tem threshold aqui. Tem o ratio? Tem o ratio. Tem o joelho duro. Joelho mole? Tem. Aqui é hard. Pesado. 5 é o mais soft. Certo? Tem ataque? Ataque. Release. Não tem o hold. Como eu falei. Tem o gain? Tem. Tem aqui o case search também para fazer o sidechain? Também tem. Tá vendo? Muda a mesa as ferramentas são as mesmas. Agora aqui na SQ. SQ7. Galen hit. Nós vamos ver agora o que? Compressor. Vamos lá. Compressor. Compressor. Ataque? Tem ataque. Tem release? Tem release. Aqui você pode fazer um filtro. HPF. Ou LPF. Ou até fazer uma frequência aqui que você vai escolher qual que você vai trabalhar com ela. Certo? Tem aqui o self-kate. Soft knee. É o joelho mole. O joelho mais pesado. Tem o rate. Proporção. Tem o threshold aqui. Tem o gain. Tem. Aqui você liga ele. O gain você vai fazer. Você vai comprimir. Vai. Mas vai dar um ganho, né? Em todo o processo ali de compressão. Threshold. Definir a partir de qual ponto que ele vai atuar. O rate. A razão. Proporção que ele vai trabalhar. Tá vendo? Mudam as mesmas permanências e as ferramentas. Vamos lá. Agora nós vamos para qual? Não. Esse foi o gate. Certo? Esse é o compressor. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o threshold? Threshold. Threshold. Olha lá. Aqui você escolhe o threshold. Ponto de início de atuação. Razão. Rate. Beleza? Aqui ó. Rate. Threshold. Você pode descer ele aqui. Automático também. Ou vir aqui e gerar a bolinha do mouse. Né? O rate. É a mesma coisa. Olha lá. Tem aqui o joelho leve, médio, duro, pesado. Ataque. Também tem. Release. Lembra que eu falei? Não tem hold na maioria das mesmas. Mas ataque, release é padrão. Tem o gain aqui ó. Output gain. Makeup gain. Pode vir com esses nomes também. Beleza? Vamos ver aqui. É isso. Vamos para a próxima mesa aqui. Essa foi a Digico. Agora vamos para a Digicor. Já falamos da SQ, da CL, da Studio Live. Voltamos para a XR. Ou seja, gente. Todas as mesas têm essas ferramentas. Gate. Expander. Compressor. Limiter. Certo? A gente tem que conhecer as ferramentas para poder trabalhar em qualquer mesa. A funcionalidade das ferramentas são as mesmas. Os parâmetros são os mesmos. Então eu conhecendo a ferramenta que trabalho em qualquer mesa. Estou apto a trabalhar em qualquer mesa. Esse foi o principal objetivo do nosso curso. Mostrar para você que você pode trabalhar em qualquer mixer. Em qualquer console de mixagem. Em qualquer mesa de mixagem. Certo? Agradeço a oportunidade. Agradeço por ter feito o curso até aqui. Espero que você coloque em prática o mais rápido possível tudo isso que você aprendeu aqui nesse curso. Um abraço. Mas em breve teremos um curso que será sobre a mesa XR18. Ou X18. Certo? Conto com vocês. Quando sair o lançamento mando para vocês. Grande abraço.